Ô Tota! Alô! Tá Ô Tota, o Creio tá na passarela esperando vocês aí, cara Ele não sabe chegar aí Isso, isso Tá bom, ele tá lá Ele já tá na passarela já Valeu Vai Por favor, esse seu Vai, né Não, não, não Bora, bora Bora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL